Sra. Presidente, Sra. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministro, começamos com um exercício sem credibilidade e a responsabilidade é sua. E a responsabilidade é sua porque omite do Parlamento informação absolutamente essencial. E se dúvidas houvesse, se o tal não bastasse, a lei responde. O Parlamento tem que conhecer o ponto de partida atualizado. Sr. Ministro, o Sr. acabou de dizer que os serviços prepararam o Orçamento de Estado, como sempre, e então basearam-se na estimativa atual, naquilo que está a acontecer e que se projeta até ao final do ano, e isso tinha que ser transmitido e não escondido ao Parlamento. Mas o Sr. Ministro preferiu esconder. Mas não é, aliás, o único embuste que o Sr. carrega para o Orçamento de Estado. Um deles foi logo no dia em que apresentou a proposta. Quando teve, permita-me a expressão, o descaramento, o Governo, de dizer que acabava faseadamente com a sobretaxa, mentindo despudoradamente ao português, que vai trabalhar no dia 31 de dezembro de 2017, e cujos rendimentos alferidos nesse dia, esteja ele em que escalão estiver do segundo para cima, estão sujeitos à tributação em sobretaxa. Se alguém só começou a trabalhar em dezembro, se for enganado pelo Sr., pela propaganda que transmitiram, a achar que, a achar que, Sra. Presidente, eu creio que o Partido Socialista está incomodado, mas era importante que me permita isso. Vamos criar condições para ouvirmos o Sr. Deputado António Leitão Amaro. Sr. Deputado. Sra. Presidente. Srs. Deputados, vamos criar as melhores condições, já descontado o tempo. Sr. Deputado António Leitão Amaro. E, portanto, Sr. Ministro, eu gostava que dissesse ao português que, infelizmente, não está a trabalhar ou não trabalhará, por exemplo, nos primeiros 8, 9, 10 meses do ano, e que tem uma oferta de trabalho e vai receber o seu salário pelos últimos 3 meses e um salário que o vai colocar no segundo escalão, se o seu rendimento está ou não está sujeito à sobretaxa. É verdade ou é mentira? Claro que é verdade. E os senhores tentaram fazer também aqui mais um embuste, tal como o embuste da consolidação orçamental já agora, que é o tal como sou ontem, a destapar, dizendo que a projeção não é uma projeção credível. Mas, Sr. Ministro, o Sr. Ministro falou de três pilares. Diz que o orçamento tem três pilares. Ora bem, eu vou-lhe transmitir a leitura do PSD sobre quais é que são os três pilares deste orçamento. O primeiro é de um governo sem estratégia, com um orçamento sem caminho. Os senhores com este orçamento enterraram, fizeram uma certidão de óbito à política orçamental. Olhe que o senhor próprio, ainda como macroeconomista que fazia um cenário macroeconómico, propôs primeiro ao Partido Socialista e depois ao programa de governo. Tudo aquilo foi desdito e desmentido. Antes íamos crescer pela procura interna, pelo consumo privado, agora já o motor são as exportações. O problema é que o governo faz opções contraditórias, e já lá vamos explicar, escolhas erradas, porque não tem caminho a um governo que está completamente desgotado, nos seus acordos de curto prazo para garantir a sua sobrevivência, e com várias escolhas eleitoralistas. Sr. Ministro, atribuir um aumento de pensão a um mês de eleições autárquicas? Fingir, como já lhe expliquei que está, que a sobretaxa acaba ao longo do ano, para cair antes, criar essa ficção antes de eleições? Isso é errado e isso é feio, Sr. Ministro, porque é enganar, porque não é verdade. Depois, é um orçamento de um governo que está a conduzir o país na estagnação económica. A opção, desde logo, da instabilidade fiscal, a opção nos impostos, que mexem quase todos, mas a opção que fazem de cada setor de atividade que mexe, que funciona um bocadinho melhor, vão atrás dele e carregam-lhe com mais impostos, dizendo aos portugueses e aos empresários, não façam bem as coisas, porque se o vosso setor económico começar a ter um bom desempenho, nós lá vamos buscar mais impostos. É exatamente o sinal, ao contrário, de quem pensa se deve investir em Portugal para fazer de Portugal um país mais próspero. Ora, o Sr. Ministro, sim, o orçamento, e o Sr. Ministro dizia há bocado, há o problema, há aqui muitos números, só faltam em números que a oposição possa gostar, ou Sr. Ministro, eu vou lhe dizer quais é que são os números que eu não gosto mesmo. É um crescimento económico que é, em 2017, pior que em 2015. É o emprego, o investimento, as exportações, até o consumo privado, que têm um desempenho que é pior que em 2015 ou, em muitos casos, pior que 2014. Sr. Ministro, é responsável, com o seu governo, por trazer o país dois anos para trás. Mas, sim, o seu orçamento é errado, o seu orçamento é errado pela opção que está a fazer de estagnação do país economicamente. Mas, normalmente, sobram-vos duas retóricas. É a retórica da devolução de rendimentos. Pois é, Sr. Ministro, devolução de rendimentos, para alguns, não é um aumento do rendimento das famílias portuguesas. Os números do INEC que citou este ano em Contabilidade Nacional são claros, Sr. Ministro. No primeiro semestre de 2016, o rendimento real disponível das famílias cresceu, em 2016, metade do que cresceu em 2015. Metade do aumento do rendimento real das famílias. Para quem está a recuperar rendimento, fazer metade pior que o governo anterior é obra, Sr. Ministro. Onde é que fica a sua narrativa de recuperação do rendimento global das famílias portuguesas? Mas, o terceiro pilar é o pilar das escolhas erradas e injustas. Este orçamento tem quatro aspectos que para o PSD são inaceitáveis. Aumenta impostos e mais impostos. Sr. Ministro, mesmo com a economia a crescer alguma coisa, a receita fiscal aumenta. Mas a carga fiscal, se a economia estivesse pujante e houvesse um desagravamento de impostos, a carga fiscal desceria. Carga fiscal, que são contribuições à segurança social e impostos ponderados no PIB. Pois é, mas não desce. Sabe como o quê? Como em 2016. Os números do INEC oficiais dizem que no primeiro semestre de 2016, comparado com o ano anterior, há um agravamento de uma décima da carga fiscal em 2016 face a 2015. E, portanto, impostos e mais impostos, os portugueses não deixam de ouvir falar em outra coisa. E que são impostos sobre o alojamento local, as casas, os escritórios, os refrigerantes, os veículos, as bebidas alcoólicas, o tabaco, o selo do carro, as balas, os veículos elétricos. Mas um que se tem falado pouco, Sr. Ministro, sobre os combustíveis. Os senhores estiveram nestas semanas a esconder dos portugueses um aumento nos combustíveis adicional. Ao descerem a tributação na gasolina e aumentarem, correspetivamente, no gás óleo, estão a aumentar mais a tributação para dois terços das famílias e das empresas. A maior parte dos portugueses, que são aqueles que utilizam veículos a gás óleo, vão pagar um imposto agravado. Sim, é mais um aumento de impostos que se soma às penalizações em IRS. Não é só a sobretaxa da promessa incumprida e da lei violada, a lei desta maioria de esquerda, que dizia que não havia sobretaxa em 2017. Mas é também a mexida no escalão de IRS, abaixo da inflação e abaixo do aumento do poder de compra, que vai significar para os portugueses, em IRS, um aumento de tributação e uma diminuição do seu rendimento real. Segundo ponto, que nos preocupa muito. A austeridade temporária dos tempos de emergência está a ser tornada permanente nos supostos e alegados tempos de normalidade. Isso é incorreto, injusto e é exatamente o contrário do que os senhores prometeram e que estava a acontecer no país. Terceiro, este orçamento de Estado agrava as desigualdades. E dou rapidamente três exemplos. Em primeiro lugar, continuam a carregar uns impostos regressivos. Os impostos indiretos são piores, mais difíceis de pagar por quem tem menos. A inacreditável injustiça que fazem no imposto do património. Então vão tributar as casas à maneira do imposto de mortágua, mas afinal o imposto de mortágua é mais leve para as offshores e para quem tem as casas mais caras em Portugal. Em terceiro lugar, terceira injustiça inacreditável, acontece nas pensões. Então os senhores vão congelar as pensões mais baixas das mais baixas em Portugal e, entre outras coisas, eliminar o esforço e a contribuição das pensões mais altas em Portugal. Sim, quem beneficia... Quem beneficia desta... Senhor Deputado, vamos criar condições, Senhor Deputado, para terminar agora... Vou terminar. Vamos criar condições para terminar... Vou terminar, Senhor Presidente. Era possível. Nós chegaremos à especialidade e ao debate na generalidade onde poderemos mostrar ao país que há um outro caminho. Haveria um outro caminho sem aumento de impostos, com controle da despesa pública, com redução da despesa corrente, que não fustigasse a despesa de investimento e que não trouxesse a dívida para valores extraordinários. Mas esse caminho é o nosso. Conosco, connosco não basta um país estagnado. Para nós, os países têm que avançar e prosperar. Muito obrigada, Senhor Deputado. Consigo, os seus resultados, que se prometem continuar, é um país estagnado, que não anda para a frente, que é onde os portugueses merecem estar. Muito obrigada, Senhor Deputado. Senhor Ministro, para responder. Senhor Presidente,